Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Rosa Fábio Eu postei lá no Instagram pra vocês, se você ainda não me segue é o Arroba Rosa Felipovich E eu pedi para vocês fazerem algumas perguntas que nós como casal devíamos responder pra vocês Primeiramente, muito obrigada, somos mais de 150 mil inscritos aqui no canal E a gente tá muito, muito feliz E hoje já começamos o dia dando tudo de nós pra gente conseguir fazer vários vídeos pra vocês E o primeiro é esse, vamos lá Dicas de Lisboa pergunta O que o Fábio acha do seu canal no YouTube? Ele é sempre tão sério? É, me importa Mas eu faço, você fica sempre maior e sempre melhor E sempre mais pessoas me acompanham e eu acho que é bom, por que não? Mas eu não sou o cara de câmera Eu não gosto de fazer câmera, por isso... Não, eu sou muito grande Eu sou muito amado A Marcela Antoniocs perguntou Rosa querida, vai voltar a trabalhar após a licença maternidade? Deus te abençoe Então, tem um vídeo aqui no canal sobre isso Eu vou deixar aqui no final desse vídeo a janelinha pra vocês clicarem e assistir Mas eu já contei pra vocês que sim, eu vou voltar a trabalhar após a licença maternidade O coração já tá na mão, não é mais? Muitos de vocês têm perguntado qual é a profissão do Fábio? No que ele trabalha? A gente vai fazer um vídeo sobre isso pra vocês! Não, vamos responder agora Ou quem sabe, escreve aqui nos comentários se vocês imaginam qual seja a profissão do Fábio Que eu tô muito ansiosa No próximo vídeo, onde a gente vai contar, vamos dizer, se alguém acertou E quem acertar, talvez, apareça o teu comentário aqui no vídeo, hein? A Suzane Ferraz perguntou Rosa, o Fábio é daqueles filhos que sentem necessidade em ir à casa dos pais quase todos os dias? Então, no começo, ele era... Nossa, ele tava todos os dias na casa dos pais dele Eu ficava muito irritada Mas era pelo motivo do nosso apartamento ser muito pequeno Então ele odiava o nosso apartamento E a gente tava muito frequentemente na casa da minha sogra Agora que nós nos mudamos, a gente tá bem mais em casa, né? Até porque a gente tem muitas coisas pra fazer ainda no apartamento E quem vem nos visitar é a minha sogra, mas não todos os dias Família é doch richtig Lucila Lima Vocês brigam muito, tipo, pra ficar sem se falar? Não E eu não sou minha rede, não sei... Não, não sei... Essa é uma resposta de alemão, não Eigentlich não, nós streitamos sempre e sempre, mas é sempre assim Ah, vai embora E aí, você vai embora, e depois, não é problema É verdade, até hoje nós conversamos e a gente até brinca um com o outro Como é que pode? Nós nunca tivemos, assim, uma briga que realmente eu dissesse assim Vou embora de casa, eu quero me livrar dele Vamos se separar ou ficar sem se falar A gente, às vezes, fica irritado e se bloqueia no WhatsApp um com o outro Mas depois, alguns minutos, já desbloqueia Mas nós não ficamos escutados ou agressivos, isso não é? Se você me chamou, não importa quando, mesmo quando eu estou na casa, eu vou no telefone Mas quando eu me chamo, o telefone é sempre escutado Escutado, escutado, escutado E aí, oh, eu não tenho o telefone, não me escutado Então, ok, bloqueio 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 O que todo mundo está perguntando, muita gente mesmo Pretendemos ter mais filhos? Não Vai ficar o segredo, em um vídeo a gente conta pra vocês, talvez Em um vídeo à parte A Amanda perguntou O que ainda desejam realizar em um futuro breve? Eu estou agora com o nosso traume de verificar, mas eles estão já dentro É o nosso apartamento, a nossa família, a gente agora está indo para o Brasil também Então, eu acho que planos futuros grandes, talvez em breve Mas a gente está realizando esse sonho agora, para continuar a sonhar mais, né? Eu digo que o meu vivo agora, o que você pode preparar para a próxima, é ok? Mas não planejar muito, se você planejar muito, você será entusado, se não funciona Essa é a minha opinião Não planejar muito, mas não esquecer de viver agora e também na próxima Monter Daisy, como fazem para ter um tempinho só para vocês? Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver Uma pequena hora É verdade, com a Sofia a gente conseguia deixar a Sofia com a minha sogra Mas com a Emília, não, né? Ela está agora sem a Emília, mas vocês podem imaginar o que a Emília está agora fazendo? Mas a mãe... Ela está aqui no jardim, olhando para a gente Eu estou vendo agora que a minha sogra está até agora entrando Para a Emília poder me ver e parar de chorar, sério Nos futuros a gente vai ter mais tempo só para a gente A Nicole perguntou O Fabio já se acostumou a aparecer nos vídeos, stories, ou ainda se incomoda, não gosta muito e etc? Não, às vezes sim, às vezes não Como eu digo, eu não sou o tipo de câmera, eu não me senti para a câmera É bom A Jade Forleti Você acha que a Emília é super dotada? Ela aparece muito... Claro Ela é muito inteligente Na verdade, gente Cada criança, cada bebê tem um desenvolvimento diferente Então a gente não pode comparar a Emília com outros bebês Do mesmo jeito que ela pode, por exemplo, com seis meses já engatinhar muito bem Tem outros bebês que eles sabem fazer outras coisas muito melhores que ela não Então cada bebê é realmente de um jeito diferente Por isso nunca comparar Claro que ele como pai, né? Fica super... Meu Deus do céu, essa menina vai andar com sete meses Que menina inteligente! Mas eu como educadora que trabalho diariamente com muitas crianças, eu sei Cada criança é de um jeito Fábio Tessila O que te irrita no Fábio e dele em você? Ok, uma coisa que me irrita bastante no Fábio Muito demais É que ele chega em casa e aí ele deixa o sapato dele em um canto O chapéu dele no outro, o casaco dele lá do outro lado Aí ele vai fazer comida e vai deixando uma faca aqui E vai deixando tudo por todo lado E eu fico bastante irritada com isso Ele me ajuda muito em casa, graças a Deus Mas ele deixa, assim, tudo jogado Isso me mata O que me inspira é que tudo tem um sistema Tudo tem um espaço Para ela é um caos Ela sempre diz Ah, eu arrumei, mas não Ela está escondendo, ela faz mal lá Está tudo em outro lugar E eu posso procurar O jogo está escondendo Eu sempre preciso procurar A Nath Araújo Uma história que aconteceu entre vocês e até hoje rende boas risadas De mais eu estava grávida, a barriga estava gigante Nós estávamos na casa da minha sogra e nós não tínhamos carro na época Já era quase meia noite E nós resolvemos que nós íamos para casa E a gente tinha visto, né, ter um app aqui na Alemanha Mostrando como é que você vai chegar em casa Precisa pegar o trem e depois o ônibus Tudo bem A gente desceu do trem, já era meia noite Eu estava super grávida Eu estava nevando muito demais Menos 20 graus lá fora No caminho para o ônibus Do trem para o ônibus A gente estava andando E o Fabio disse Ah, Rosa, não se apressa não Que o ônibus vai passar em 3 minutos E aqui na Alemanha é realmente, assim, tudo muito, extremamente pontual É naquele minuto que tem que chegar, sabe? E aí o que a gente fez? A gente começou a andar devagar E assim que ele falou Rosa, não se preocupa não O ônibus vai vir em 3 minutos O ônibus passou na frente do nosso nariz, assim E era o último ônibus da noite A gente já ficou desesperada Tipo, meu Deus do céu, e agora? Como é que a gente vai chegar em casa? E nós começamos a andar pensando Vamos pegar um táxi Só que, gente, não tinha táxi Em nenhum lugar Nenhum lugar A gente ligava na central Não tinha táxi E nós fomos andando pra casa A neve praticamente batendo no joelho De madrugada tudo escuro Um frio Porque quanto mais escuro, mais frio é E era muito frio mesmo E a gente andou até a nossa casa O caminho que íamos fazer De ônibus Então, esse dia A gente chegou em casa, assim Com o rosto completamente congelado Os cabelos já congelando Com vontade de chorar Mas hoje a gente ri dessa situação Luane O que mais gosta um do outro Ele não apenas sonha Ele realiza Tudo que a gente planeja Então ele faz de verdade E a gente nunca Tivemos planos Sonhos Que fossem, assim, inalcançáveis Sempre são coisas, assim, muito concretas Às vezes eu sonho até demais Ai, eu queria muito fazer isso E aí ele mais pé no chão, sabe? Só que ele sonha bastante E ele realiza os nossos sonhos Tu bist eige O que tu sagas Machas tu, ziest tu dor Manchmal Claps, manchmal nicht Aber egal, oder? Eu faço das glasas Eu falei Richtig Mônica Santana Quem é mais ciumento? Nenhum dos dois A gente não é ciumento Não temos ciúme Mesmo Às vezes, né? Um pequeno típio Que eu recebi Quando tu um voce Einsperas Ele vai sair Deixa ele sair Ele vai voltar Então não é um fosso É um fosso É um fosso Mas quando o fosso É um fosso Não é uma segunda chance Sobre isso Às vezes tem, né? Umas coisas Ah, mas no Brasil Não é assim Ah, aqui na Alemanha Não é assim Mas a gente sempre Chega num acordo E sempre dá muito certo E a Rosa Há se schon Sehr angepasst Sheila 25 Rosa Quando você voltar Ao seu trabalho Quem vai ficar Com as meninas? A Emilia Ela vai pra creche E a Sofia Ela vai estar Indo pra escola Quando ela voltar Da escola O Fabio Já vai estar Em casa E a Emilia Ela vai estar Na mesma creche Que o trabalho Então ninguém Vai ficar Com as meninas Nós dois Que vamos Organizar isso Mi Bianca Suas filhas Vocês comem doce Em qualquer frequência Sim Nós não verbotamos Não verbotamos Vocês devem aprender O que é o verdadeiro E o que é o verdadeiro Não verbotamos Porque o que é o verdadeiro É mais interessante Nós dizemos Os vores e os nascimentos Mas então Nós aprendemos O que é o filho Se diz Ok Se eu comer zu viel Suicidade É ruim Eu acho que Nós fazemos Tudo bem Claro Que antes de comer Do almoço Do jantar A gente sempre dá de olho E diz Não pode comer agora Porque antes do almoço Do jantar Mas assim Proibir Não, não pode comer Não temos isso Maiara Falando do jeito de ser Você considera seu esposo Mais alemão Ou mais Aí cortou a pergunta Mas eu acho que Ela ia perguntar O mais croata Nossa, é difícil de dizer Eu acho que é metade Metade mesmo Porque do alemão Ele tem a potualidade Muitas e muitas coisas Do croata Ele tem mais O jeito aberto De ser Vamos dizer assim Na criação das nossas filhas Também A gente É muito difícil de dizer Eu acho que pra mim É metade metade Ele é muito alemão E muito croata Entendeu? Pati Macedo Ele sabe trocar fralda Dar banho e comida Pra Emília Tá bom Já respondeu tudo, né? Rodrigo e Julia O Fabio faz tudo 50% com você Ou em casa É mais você Que toma conta Eu acho que são Com certeza 50% Porque como eu tô De licença maternidade Ele vai trabalhar Então eu tô Primeiramente com as crianças Eu que levo a Sofia No quindagarto Mas por exemplo Ele busca A Emília Quando eu tô tomando banho Ele fica com a Emília Depois a gente troca Às vezes ele dá banho Na Emília Enquanto eu tô arrumando a casa Eu arrumo a casa Organizo Mas assim Limpar chão Ele limpa Que ele gosta E eu odeio limpar o chão Ele bota a roupa pra lavar E eu dobro e passo Então eu acho que é muito Dividido aqui em casa Eu não posso dizer De jeito nenhum Que ele faz menos Ou que ele faz mais Porque eu acho que é realmente 50% 50% Daiane Guedes Quem teve a iniciativa Do primeiro beijo Eu Eu Sabia Tu gibs nicht gleich her Verste? Tu machst noch interessante Für diese Person Und dann will sie Weil sie sagt sie krieg nicht Wieso will er nicht? Bin ich hässlich? Oder warum will er nicht kissen? Ah, das ist ein trick Und dann muss ich Eu peguei Dei assim um nó de gravata nele E Rebei um beijo Minha filha Porque senão Mas eu vou contar a história Da gente em breve Aqui em um dos vídeos Ok Pra gente terminar Senão o vídeo vai ficar muito grande A gente tem muitas e muitas E muitas perguntas de vocês Fabian, Jeanne pergunta Seu marido gosta do Brasil? Warum? Es ist ein sehr, sehr schönes Land Die Leute sind gut drauf Sehr freundlich Sehr offen Essen ist super, super geil Vor allem das Fleisch Aber Überall ist es gefährlich Du bist auf der Straße Dann sind die Manche Menschen gefährlich Die könnten dich ausrauben Dann gehst du ins Wasser Dann ist das Wasser gefährlich Haie Quallen Oder sonstige Tiere Dann gehst du weiter Ins innere Land Wo keiner ist Und dann sind die Tiere gefährlich Schlange Spinne E a gente está indo para o Brasil agora E a preocupação deles São as Aranhas Juju Azevedo Quem come mais? Essen, darfst du podest Israel Porque as vezes a gente está passeando E aí ele vira para mim E faz Rosa, você já está morrendo de fome Porque as vezes eu digo para ele Fábio, eu vou morrer Eu estou que tentar fome Eu vou morrer Outra pergunta que vocês fizeram bastante Vocês um dia iriam morar no Brasil? Wenn Europa um Krieg hat Wenn sie unsicher wird Claro Warum nicht? Irgendwann vielleicht mal Sonstes é Brasília In schönes, grossos land Man sagt niemals nie A reação do meu sogro Ao saber Que o meu cunhado Vai casar com a Brasileira A pergunta que ele vai falar E com a primeira eu não tive nada a ver Eu nem conhecia ela Mas com a segunda Foi eu que apresentei Ela era até inscrita aqui no canal Olha o babado Ela é brasileira E alemã E alemã Por isso que ele aceitou Porque ele acha que Ela é um alemã Que nasceu no Brasil Como os meninos E está super de boa Eu acho que na verdade Ele aceitou Ele está feliz Que o filho dele vai casar Não vai ficar sozinho A vida dele Vai ter filhos Quem sabe no futuro Mas ele está feliz Pelo filho, né Ele gosta bastante Da minha cunhada Eu acho que por hoje O vídeo está ótimo Eu adorei estar respondendo As perguntas com vocês Eu estou muito feliz Que o Fábio participou hoje Comigo desse vídeo O Fábio é do Instagram Ele é todo blogueirinho Não posta sempre Mas quando ele posta São coisas bem legais Segue ele lá no Instagram O meu também é o Rosa Felipovic Se inscreve aqui no canal Se ainda não é inscrito E ative o sininho Porque já já vai ter Vários vídeos aqui no canal Conosco juntos Contando, por exemplo A nossa história E muitas outras coisas legais, hein Não esquece o joinha Um beijão E até o próximo vídeo Tchau